Em 15 milhões de lares brasileiros, ninguém trabalha. Se você olhar aí na rua, a maioria está todo mundo desempregado, entendeu? Todo mundo ali, todo mundo. Se você olhar ao seu redor, você vai ver muito papel de currículo na mão. Esses 15 milhões de lares brasileiros correspondem a 60 milhões de pessoas. Estou desempregado há mais de, vai fazer dois anos, trabalhando só temporário. Aí eles mandaram embora porque falou que estava dando falência na empresa. Hoje, 60 milhões de brasileiros não conseguem trabalhar. E na sua casa, no seu lar, tem também alguém desempregado? Vixe, a situação está crítica, viu? Atualmente, eu moro com a minha mãe, eu tenho três filhos, ela também está desempregada. A minha mãe está desempregada também. Ela saiu em maio desse ano, porque está tendo um corte. Estão excluindo todos os funcionários antigos para conseguir novos, porque é mais barato o salário. Sem contar com aqueles que já desistiram de procurar emprego. Não procuram mais. O jeito é fazer bico. Fazendo unha, faz coxinha, quando dá certo um, tenta outro, não pode deixar a peteca cair, né? Isso significa que metade dos brasileiros que podia trabalhar, não trabalha. E muitas famílias são sustentadas pelo vovô, pela vovó, pelo papai, pela mamãe, que se aposentou. Muitos lares se sustentam com o dinheiro da aposentadoria. Só com a minha aposentadoria mesmo. Quer dizer, eu sou pensionista, né? Então, a gente está se virando com a minha pensão. Se a gente não morasse na casa da minha avó, não sei o que a gente faria, porque não tem pagamento para fazer do aluguel. No Nordeste Brasileiro, a situação é mais dramática. 30% dos lares nordestinos não têm emprego. Mas, em São Paulo, onde a TV Afiada fez essas entrevistas, a situação não é muito diferente. Eu trabalhava numa empresa prestadora de serviços. Eles romperam com o cliente e pegou toda a equipe e simplesmente demitiu. E o desemprego só aumentou com o golpe. O golpe dos canalhas, canalhas, canalhas. Eles são especialistas em provocar desemprego. Se você não é despreendido para poder negociar, entendeu? Você vai ficar ao léu também. Aí vai ficar com a pastinha também procurando emprego em qualquer lugar aí. E aí vai ficar com a pastinha também. 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 E aí vai ficar com a pastinha também.